Professor, a sentença arbitral, ela sempre será por escrito ou ela pode ser verbal também? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Gleip, sou juiz arbitral desde 2011 e falo da Jusexpert. Jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, a maior escola do Brasil hoje de cursos livres. Já tem um curso de excelência, que é o curso de perícia judicial grafotécnica. E logo mais, logo mais mesmo, pode acompanhar nossas redes, terá um curso de juiz arbitral, em que você poderá ser juiz arbitral, mesmo sem experiência, tendo apenas mais de 18 anos, independentemente de ter feito faculdade ou não. Bom, não é? Então acompanhe que eu tenho certeza que você realmente irá se encantar. Curso esse, que será o curso referência também no Brasil, tá? Artigo 24, da lei 9.396, determina o que, meus caros? Que a sentença arbitral, ela tem que ser por escrito. Esse escrito pode ser um papel impresso, pode ser um papel escrito, pode ser por e-mail, pode ser, ou seja, mas tem que estar documentado isso em um arquivo, pessoal. É imprescindível. Pode ser, como eu falei, papel ou arquivo eletrônico. Então isso tem que necessariamente estar no papel e assinado pelo árbitro e também árbitros, se tivermos nesse procedimento. Então é assim que funciona, meus caros. Interessante, não? Claro, as palavras voam, o escrito fica. É a regra. Quer ser árbitro? Quer ser juiz arbitral? Quer ter uma nova profissão? justexpert.com Transcrição e Legendas Pedro Negri